Voltamos a falar sobre a cheia do Rio Negro. Hoje o rio subiu menos que a média dos últimos dias, mas já atinge 29 metros e 91 centímetros. Só em Manaus são 7 mil famílias sofrendo as consequências dessa cheia. Hoje a Defesa Civil do Estado divulgou que já tem um plano para o período de pós-cheia, quando a preocupação é com as doenças e a sujeira. Da janela, seu Martinho observa o quintal totalmente inundado. O problema é a casa mesmo, que está fraca. Eu estou aqui mesmo porque sou Deus mesmo. Para fugir da água, seu Antônio já construiu duas marombas. Agora prepara a terceira. Isso aqui é só a maromba que chamam, para a pessoa não ficar dentro da água. Agora impedir que ela entre, não tem quem faça isso. Na casa de Dona Criseida, a pia da cozinha está quase toda debaixo d'água. Preparar o almoço virou tarefa difícil. Todo tempo é aqui em cima, não tem para onde correr mesmo. Os três moradores do bairro São Jorge fazem parte da lista de 7 mil famílias que já foram atingidas pela cheia só na capital. Ao todo, são 16 bairros alagados. O bairro São Jorge, na zona oeste da capital, é um dos mais atingidos com a cheia deste ano. A situação por aqui é tão complicada que o local mais parece uma cidade deserta. Muitas pessoas não puderam conter o avanço das águas e abandonaram suas casas. Só fica mesmo quem tem coragem, quem não pode ir mesmo. Do outro lado da cidade, no centro comercial, a água continua avançando. Os sacos de areia não são mais suficientes para impedir que as lojas sejam alagadas. O trânsito continua permitido apenas para ônibus e caminhões. Os carros passam em alta velocidade, os ônibus molham os pedestres e com certeza ele procurou outro lugar para passar. Onde antes ficavam centenas de camelôs, apenas alguns trabalhadores continuam no local. Segundo eles, as vendas caíram pela metade, já que muitos clientes deixaram de ir ao centro. Os camelôs explicam que já procuraram a prefeitura em busca de ajuda, mas até agora nada foi feito. Nós não estamos tendo assistência que a gente está precisando, que a gente precisa. Então é como se camelô não fosse gente. E nós também dependemos disso, isso é a única fonte de recurso que a gente tem. Corre risco de pegar uma fecção, tem que ficar fazendo improviso. E além de tudo, porque não tem como trabalhar, a gente já pediu, pediu, eles não vêm. Mandaram essa sacola aqui, mas não tem solução para a gente. O nível do Rio Negro alcançou nesta quarta a cota de 29 metros e 91 centímetros. E ainda não há previsão de quando vai parar de subir. E quando finalmente a água começar a baixar, outros dois problemas devem surgir. A sujeira devido ao excesso de lixo jogado pelos próprios moradores e as doenças, principalmente respiratórias. Com isso, a Defesa Civil do Estado fez o mapeamento das áreas mais vulneráveis que serão atendidas durante o período pós-cheia. Elas tornam-se mais intensas nesse período, no período quando o Rio começa a baixar. Então a gente está com um programa para todo o Estado do Amazonas, acompanhando através da nossa secretaria, a Suzana, a Secretaria de Saúde, e também a Secretaria de Educação, também, a Seduc, vai estar com um programa também de restabelecer a normalidade das escolas que foram prejudicadas pela essa cheia. E o tempo segue instável no Amazonas nesta quinta-feira, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde em praticamente todo o Estado. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Benjamin Constant, as temperaturas variam entre 23 e 31 graus nesta quinta-feira. Em São Gabriel da Cachoeira, o dia começa com mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Já na capital, a mínima prevista é de 24 e a máxima pode chegar aos 30 graus. O Banco da Amazônia liberou uma linha de financiamentos específico para os microempresários atingidos pela cheia no Estado. Samira Benoliel. O Banco da Amazônia está disponibilizando mais de 300 milhões de reais em linhas de crédito para microempresários e produtores rurais atingidos pela cheia no Amazonas. Quem vai dar mais detalhes é José Alves Bezerra, superintendente regional do Banco da Amazônia. Então, superintendente, o valor certo realmente é 350 milhões de reais que vai poder aí ser usado pelos produtores rurais, né? É, os 350 milhões foi uma indicação que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Sudam, dia 11 de maio. E esse voto foi para o Conselho Monetário Nacional, que hoje editou uma resolução que será regulamentada pelo Banco Central do Brasil, que é a autoridade monetária para regulamentar as linhas de crédito. Agora, quem vai ser beneficiado realmente? É, o setor rural e os setores de indústria, comércio e serviço, que é o não rural. Para cada um tem as regras que devem ser observadas. Quanto será a carência aí? Para o setor rural, para o Pronaf B, são 2.500 reais. Para os demais produtores rurais, até 12 mil reais da agricultura familiar. O prazo é de 10 anos, com até 3 de carência, 1% de juros ao ano e 40% de bonificação para quem liquidar até o vencimento. Para os produtores rurais não agricultura familiar, o valor é até 100 mil reais, a juros de 3,5% ao ano e prazo de 8 anos, com 3 de carência. Ok, muito obrigada. Está aí uma boa ajuda para quem está sendo afetado pela cheia no Amazonas. Para o Bande Cidade, Samira Benoliel. É, e a cheia dos rios também já pesa no bolso do consumidor. Como muitas plantações foram perdidas no interior do estado, o que se percebe é alta nos preços de frutas e verduras vendidas nas feiras da capital. Nossa equipe visitou quatro bancas diferentes em duas feiras da cidade. A Manaus Moderna e a da Banana. De banca em banca o resultado foi o mesmo. Tudo está mais caro. Muita coisa aumentou. O que, por exemplo? Olha, legumes, verduras, essas coisas, o fumaço, as gomas, essas coisas. O consumidor não vai ter como comprar, né? Porque está tudo desse jeito aí, não tem como trabalhar, né? Na lista dos produtos em que a inflação da cheia disparou, frutas e verduras regionais estão no topo. O quilo do pimentão, que antes custava R$ 3,00, agora sai por R$ 8,00. A mesma quantidade do pepino era vendida por R$ 1,00. Com um reajuste de 400%, o preço saltou para R$ 4,00. A pimenta de cheiro saltou de R$ 3,00 para R$ 7,50 o quilo. Já o gerimum, antes comprado por até R$ 0,80, agora não sai por menos de R$ 2,00 o quilo. As frutas mais caras são a laranja, que saltou de R$ 2,00 para até R$ 5,00 a dúzia. E a melancia, que dobrou de preço, custando agora R$ 8,00. Isso tem afastado o cliente ou não? Com certeza. O preço é caro, né? Fica difícil para comprar. José trabalha neste mercadinho há mais de 10 anos e garante que ficou difícil não repassar o aumento para o consumidor. Dá até menos lucro para a gente, né? Porque a gente perde também muito produto, né? O povo acaba não levando porque está mais caro. A alta do preço é resultado da cheia que inundou plantações de frutas e verduras da maioria dos municípios do Amazonas. Segundo o secretário de produção rural do estado, até agora o setor já perdeu cerca de R$ 65 milhões. Parte dessa produção vai ter que ser importada e parte dela vai ter uma elevação de preço razoável porque os mercados de onde eventualmente se pode recorrer a isso, talvez não tenha produção nessa escala para suprir a demanda imediata. E já que o prejuízo não pode ser recuperado de forma imediata, a solução encontrada pelo governo é ampliar os investimentos nos municípios afetados depois que o nível dos rios começar a baixar. O governo, através da CEPRÓ, está comprando já sementes, vacinas, mudas, para entregar em grande quantidade, assim que a cheia baixar, que as águas baixarem, para recuperar o mais rapidamente possível essa escala produtiva. Mas até lá, os feirantes de Manaus não têm outra alternativa, se não contar com a camaradagem do cliente. Fazer tudo em cada cheia, né? Aí o que a gente vai fazer? Tem que se conformar. Tem que entender que é a crise, né? A situação aí só tem que ser assim, depois vai voltar tudo normal. Dá para entender então? Não, dá, com certeza. Em instantes aqui no Banho de Cidade, o seminário em Manaus discute como a falta de políticas públicas contribui para o avanço das drogas no Estado. E ainda, conheço o trabalho de uma associação que ajuda famílias de pessoas com Alzheimer no Estado. Uma doença que não tem cura, mas pode ser amenizada com muito amor. É daqui a pouco aqui no Banho de Cidade. É daqui a pouco.